Boa noite, meus amores. Tudo bem com vocês? Como foi o domingo de vocês? Curtiu muito a mamãe aí? É muito bom, né, gente? Gente, nesse mundo a gente surpreende com tanta coisa, né? Tanta surpresa que a gente fica até meia, né? Como se diz? Meia doido, né? Gente, vocês lembram aí, né? No vídeo que eu falei ontem, antes de ontem, que o Dado, quando soube que a Zilu ia chegar na casa da Vanessa, que na realidade é a mansão da Zilu, né? Disse que o Dado saiu, não quis esperar a Zilu, não. Achou melhor sair, né? Do que deixar a Zilu encontrar ele lá, porque ele tava meio receoso com a Zilu, que a Zilu não gostava dele, não era a favor dele, nem nada, né? Agora, gente, esse disco aí virou, viu? Esse disco aí virou. O que que acontece? O que que ele deu de presente hoje pra Vanessa, né? Vamos lá, vamos lá. Escolheu lá um buquê de rosas, né? Lindos, lindos pra Vanessa. Agora vamos ver o outro, né, gente? Escolheu também uma orquídea pra sogra dele, Zilu, né? E aí, Glauça, como que ela recebeu essa orquídea aí e tal, porque os dois não combinam e tudo? Não, gente, ela recebeu de boa. Ela recebeu de boa, tranquila, né? Só que eu me surpreendi, né? Por ela ter recebido e tudo, né? Ela falou obrigado e tudo, né? Só que aí ele não levou pessoalmente, né, gente? Ele mandou entregar, né? Então, a Zilu aí resolveu, né? Perdoar o dado. Na realidade, quem tem que gostar de junto não é nem a Zilu, né? Eles já são adultos e os dois é que sabem que tem que gostar um do outro, né? Mas a Zilu tinha ranço dele, porque ele foi um inferno na vida da Vanessa, né? Vanessa era novinha e ele fazia a Vanessa chorar, eles brigavam, tudo. Aí Zezé e Zilu resolveram, né, expulsar ele de lá e acabar com tudo isso, né, gente? E foi assim, Vanessa cresceu, né? Casou com o Marcos e tudo, teve filho, né? Agora, gente, eu vim falar também, eu vim falar que tem mais ou menos 15 anos, né, que a Vanessa tava com o dado também, ao mesmo tempo com o dado e com o Marcos, viu? Vim falar aí, tem uma fonte aí que contou isso pra mim, falou, ó, o negócio é o seguinte, a Vanessa tem a... Nunca, nunca o dado nem a Vanessa se afastou um do outro, não. Eles nunca deixaram de se amar, né? Vocês veem a loucura que a Vanessa tinha por esse dado, quando ela era pequena, era de menor? A menina era uma loucura com esse dado, chorava e queria, porque queria esse namorado dado e tudo. E aí, gente, o pai e a mãe deu uma façada nele, né, nele. Aí o que já acontece? Ela ficou de maior, né, ficou adulta, tudo. E aí, onde ela vai, só Deus sabe, né? Onde alguém vai, só Deus sabe, né? Então, aí, esse amor reviveu aí, né? Reviveu, deu uma renascida de novo, né? E aí, dizem que estava já namorando há 15 anos, né, antes de se separar do Marcos, né? Não sei o que esse povo fica esperando tanto pra separar, um esperou 10 anos, o outro esperou 15. Será que tá fazendo ao pé de meia pra depois meter o pé na bunda e ficar rico também, ficar bem de vida? Só se for, né, gente? Não, gente, agora o negócio é o seguinte, importante eu falar pra vocês, né? Zilu Camargo resolveu, ó, apagar o fogo entre os dois, tá? Não tem mais briga, não tem mais problema nenhum, né? Dado que é agradável a Zilu com orquídeas, e parece que ele conseguiu, porque ela recebeu essas orquídeas muito bem, né? É, eu acho assim, gente, também, né? Já que a Vanessa quer, o que a Zilu pode fazer, né? A Zilu tem que aceitar. Agora, gente, eu tô numa apreensão aí, viu? Sinceramente, vou conversar com vocês aqui, contar isso pra vocês. Eu tô apreensiva, sabe por quê? Porque nesse mundo a gente pensa que viu de tudo, né? E não viu tudo, né? Do mesmo jeito, né, que a Zilu recebeu, né, as rosas do dado, É perigoso aí, viu, gente? É a Zilu fazer as pazes com ser a amiga da Graciela, viu? É. Não, gente, porque eu fico assim, sabe? Eu já vi tanta coisa na minha vida, e vi tantas coisas, né? Tem esse canal aqui, a gente vê tantas coisas. Então, gente, a gente se surpreende, né? Você pode esperar tudo dos outros, gente. Não pode ficar assim, né? Eu? Não sei não, viu, gente? Mas eu acho que, se não fizer as pazes agora, também não faz mais não, né? Porque a Graciela esteve lá em Orlando, e ninguém, ela não encontrou com a Zilu e nem nada. Com certeza aqui também no Brasil, não vai ter encontro das duas, né? Vai fazer igual vocês lá, mas a gente fica apreensiva, né? Vamos ver. A Zilu vai ficar aqui um tempo, né? Você sabe, né? Então, vamos ver o que vai acontecer nesse meio tempo. Mas pra essas duas fazerem amizade, gente, eu não mudo de camisa, né? Gente, eu vou deixar o vídeo, né? Das rosas que Dado mandou para a Zilu e para a Vanessa. Eu vou deixar aqui no vídeo, coladinho embaixo aqui. Eu tô saindo e o vídeo tá entrando. Chegamos em casa agora, depois da Cádia, foi passear e aí cheguei a surpresa. Amor, obrigada, viu? Pelas flores lindas que eu recebi de Dia das Mães. E aqui a minha mãe também ganhou a dela. Obrigada, viu? Amei. Você adivinhou até as cores, ó. Ó. É a minha cor preferida. Caprichou no da sogrinha, hein, amor? Caprichou. Caprichou. Haha.